tá colecionando filme então para tudo fica aqui comigo o último vídeo da semana da minha maratona de DVDs meu nome é Leo Tomaz e este é o canal cinema no estojo curta comenta compartilha se inscreve vambora sem mais delongas é maratona hoje eu vou terminar a primeira caixa ainda tem mais três caixas de DVD para mostrar para vocês então sem mais delongas vambora vamos começar com esse filme aqui edição especial de colecionador de curtindo a vida doidado eles são que tem extra dublagem clássica tudo que tem direito olha que delícia vamos abrir aqui não tem arte interna mas temos aqui a arte da bolacha muito boa próximo Poderosa Afrodite da coleção Wood Allen lançada pela flash star infelizmente a qualidade da imagem não tá boa tela mutilada mas merecia uma edição um pouco mais decente problema que é Miramax né então dificilmente vai ser lançado aqui no Brasil pelo menos tem dublagem só não sei se é dublagem clássica tá porque já faz um tempo que eu não vejo esse filme não tem arte interna mas a arte da bolacha até bonitinha Mira Sorvino tá espetacular será que a a Marisa Orff se inspirou na Mira Sorvino para fazer a Magda não sei próximo da lista ah esse aqui é bom esse aqui vai ser relançado em DVD em Blu-ray esse ano mas eu tenho essa edição eu tenho o Blu-ray de Conexão França né Operação França no caso o primeiro mas como não tem o disco de extras no Blu-ray eu consegui essa edição aqui em DVD da coleção Cinema Reserve da Fox que tem o disco de extras além do disco do disco do filme né isso aqui tem que ter extra gente esse filme você tem que ter extra para ver a produção tem dublagem vamos tirar aqui da luvinha para vocês verem arte é igual tá não mudar nada as edições cinemas da Fox são sempre caprichadas aqui é o disco dos extras aqui é o disco do filme e aqui nós temos um encartezinho né que mostra curioso que mostra né que detalhe algumas curiosidades da produção e mostrar só de relanças para vocês verem a operação França em DVD DVD duplo da coleção Cinema na Reserv da Fox fantástico outro filme fantástico esse daqui edição especial de Platon esse aqui também tenho em DVD infelizmente seria relançado aqui no Brasil mas teve que ser cancelado então quem tem tem quem não tem corra para ter nos mercados livre da vida porque tá bravo e a edição em blu-ray que eu tenho eu já consegui no mercado livre mas ainda bem que não foi por um valor absurdo abri aqui para vocês verem como é que é por dentro temos essa arte interna aqui a arte da da bolacha do disco do disco é é é a trilogia do Vietnã né é a trilogia da guerra do Oliver Stone Platon nascido em 4 de julho e entre o céu e a terra eu tenho os três em DVD e em blu-ray eu tenho nascido em 4 de julho e Platon só não tem entre o céu e a terra porque não foi lançado no Brasil esse aqui foi lançado em blu-ray no Brasil pela versátil 12 homens é uma sentença eu tenho essa edição em blu-ray da versátil é uma edição bem simples não tem dublagem não tem arte interna mas a arte do disco até que é bonitinha esse aqui eu comprei onde? no Submarino? Submarino quando foi que eu comprei esse aqui? foi em... eu comprei dois filmes o Kagemuxa da Cinema Reserve que deve estar por aí ainda vai vir aí para mostrar para vocês e o 12 homens é uma sentença custou R$16,90 aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar deixa eu tentar focar aqui ah, focou? focou aqui 12 homens é uma sentença e o Kagemuxa o Kagemuxa eu tenho essa edição da Cinema Reserve e também tenho a edição da Senna Pela Versátil que eu também tenho e vou mostrar para vocês depois aí a diferença é que a edição da Versátil é a versão do filme inteira é o filme original japonês não a versão americana com cenas cortadas O Último Rei da Escócia nossa, que filmaço Forrest Whitaker como Yijamin é assustador gente tanto é que ele ganha um Oscar de melhor ator por esse filme é um fantástico filme é uma interpretação fenomenal aliás o elenco todo tá tá bacana aqui o James McAvoy que é um jornalista convidado a fazer a cobertura da vida dele tem a Kelly Washington que seria uma das esposas né a esposa principal aí bom, acontece o negócio lá não tem arte interna aqui tá arte do disco bem bacana Estouja Slim Boss bom Trama Internacional com Cláudio Orne e Naomi Watts sinceramente eu não lembro desse filme eu assisti ele uma vez só acho que eu vi ele no cinema gostei, comprei o DVD dele mas eu sinceramente não lembro qual é a história não lembro a história desse filme ah não, eu não vi no cinema não vi na televisão gostei acabei comprando mas eu não lembro qual é a história desse filme eu tenho que dar uma olhada nele aí pra pra ver olha aí a arte interna assista também a arte da guerra 3 nem sabia que tinha o 1 e o 2 e aqui atrás a gente tem Closer perto de mais que eu também tenho em DVD vai aparecer por aí em breve Fox com Dormindo com o Inimigo infelizmente acho que esse filme não foi lançado no Brasil em Blu-ray a edição em DVD é simplex mas pelo menos tem dublagem clássica e é um filme bem pesadinho né é bom pra caramba Dormindo com o Inimigo não tem arte interna e essa arte aqui da da do disco parece que é impressa né na na no prateado né do do disco do DVD edição de um disco de Patton Rebelde ou Herói esse eu quero ter em Blu-ray eu não sei se tem uma edição em dois discos desse filme em DVD depois vou ter que pesquisar mas é um filmaço cara George C. Scott fazendo o Patton tá magnífico é também uma edição simplex mas pelo menos temos dublagem clássica também nós temos uma arte interna tem uma edição de dois discos sim esse aqui é o disco do filme ó só que eu não acho pra comprar olha que arte interna bacaninha na verdade esse filme merece ser comprado em Blu-ray cara eu vou ver se eu acho o Blu-ray dele pra comprar porque é muito bom esse vídeo de hoje vai durar um pouco mais porque hoje eu quero acabar a caixa número 1 tá então ele vai durar um pouco mais de 10 minutos mas já tá acabando corra de Jordan Peele esse aqui não fiz questão de comprar o Blu-ray não só comprei o DVD mesmo tá muito bom é um filme legal tá mas não é meu Deus do céu que filme espetacular coisa divina é legal tá é bom mas não é assim Jesus amado que espetáculo já vi alegoria sobre racismo melhores do que essa mas é um bom filme tá não é ruim não mudança de hábito o primeiro eu também tenho o 2 mas não tá aqui hoje vai vir brevemente olha aí nossa esse filme fez tanto sucesso na época que ele foi lançado não se falava nele eu gosto do 2 também tá acho 2 um pouco piaga demais mas é legal mas o primeiro lógico que é muito melhor Spirit o corcel indomável uma pena que não foi lançado em Blu-ray no Brasil né porque não tem Master com opções em português então a gente fica no DVD mesmo mas a o DVD dessa edição o DVD desse filme tem uma imagem bem legal bem boa mas se não me engano ele também tá disponível no Netflix pra quem quiser ver em alta definição não tem arte interna mas temos aqui a arte da da bolacha que é bem bacana essa aqui é veio de locadora eu deixei aí porque eu conservo a história né do disco né isso mostra de onde ele veio e tá tá em bom estado a bolacha tá boa espírito de corcel indomável muito bom agora vai vir uma dobradinha de edições rosa da da Columbia esse aqui encontro de amor que inclusive passou essa semana na na sessão da tarde é um conto de conto de fadas né conto de fadas da realidade ele é um político importante ela trabalha como camareira no hotel e eles se apaixonam olha só essa aqui a melhor comédia romântica desde uma linda mulher cadê o R do mulher cara meu Deus a Dona Columbia tá aparecendo a tá aparecendo a Compelt Edition do Star Wars em Blu-ray lembram? quem comprou a primeira edição a primeira tiragem da Compelt Edition de Gistec olha que bonito isso aqui Mundo Pink é uma coleção né de filmes românticos da Columbia todos lançados em estojos rosinhas olha que barato eu não tenho todos não tá eu tenho alguns deles ou em Blu-ray ou em DVD bacana né segundo rosinha de hoje é razão e sensibilidade edição de colecionador gosto pra caramba da interpretação da Emma Thompson nesse filme que é a irmã mais velha né e Grant também tem a a Kate Winslet famosa Rose do Titanic eu comprei esse por quanto foi em 2011 ah eu comprei não o que que eu comprei aqui ah tá eu comprei uma antena que custou R$ 49,99 e o filme custou R$ 12,99 pra acabar nós temos Meryl Streep em A Dama de Ferro onde ela interpreta a primeira ministra britânica Margaret Thatcher eu fiquei com medo dela nesse filme cara meu Deus ela ficou praticamente a Margaret Thatcher aqui tem dublagenzinha mas é bom esse tipo de filme é bom assistir com som original né não tem arte interna para os filmes né mas temos aqui a arte da bolacha tem bacaninha mas é a mesma arte da do estojo e para terminar essa semana uma das versões de nasceu uma estrela se eu não me engano essa é esse esse filme nasceu uma estrela acho que já teve umas cinco versões se não me engano essa é a segunda versão desse filme depois veio a versão com a Judy Garland que eu também tenho vou mostrar em breve teve a versão com a Barbra Streisand e teve a última agora com a Lady Gaga se eu não me engano essa aqui ou é a primeira ou é a segunda versão de nasce uma estrela eu tenho essa eu tenho a da Judy Garland e tenho em Blu-ray a com a Lady Gaga é eu não conheço essa distribuidora tá Media Group não sei das quantas mas a imagem está bem bacana tá não tem arte interna mas temos aqui uma arte decente de nasce uma estrela em DVD e com isso pessoas eu encerro a segunda semana da maratona de DVDs semana que vem mais maratona e olha gente vamos começar deixa até pegar aqui o celular vamos começar a segunda caixa que é aquela dali ó tá cheia de DVD bacana tá cheia de DVD maneiro vocês não perdem por esperar ainda tenho mais além dessa caixa eu tenho mais duas caixas quer dizer acabei a primeira caixa semana que vem vamos começar a segunda caixa e olha é vídeo pra sei lá quanto tempo então galera muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui fiquem comigo nessa maratona dos DVDs semana que vem tem mais segunda sexta-feira seis e meia da tarde vídeo novo da minha colisão de DVDs combinado valeu falou saudações fui até segunda-feira e aí tá